Ah, Nenep, Nenep Ei, Priscila A Comissão de Frente 10, nota 10 10 Bateria, David Brasil, David Brasil Vai pra puta que pariu Desculpa, Abinho Ele é fitness Quem é o cantor? Esse é o intérprete Olha o mestre da bateria aí, Tiago Diogo O nome, a lenda do carnaval carioca Agora sim Primeiro mestre, sala e a primeira porta-bandeira Alô Grande Rio, alô comunidade Olha com ele Oi, Feticeira Tá nervosa, olha Danilo, chegando Olha aqui Tão nulozinho O nosso din Retor de carnaval, é isso? Isso mesmo Oi, Feticeira Oi, Feticeira Oi, Feticeira Oi, Feticeira Que honra, louco Sanda Oi, Feticeira Que honra, moçada Parece que eu tô alucinado Que é meu caramelo Está preparando o filho Segura a sapucaí A sapucaí vai tremer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL